A raça humana já percorreu um longo caminho, desde que desenvolvemos as ferramentas de pedra, há cerca de 2,6 milhões de anos. Com invenções como smartphones e a internet, fica claro que não estamos mais apenas batendo em pedras em uma caverna. Mas como essas ferramentas e técnicas primitivas, como as que primeiro acenderam o fogo ou pegaram um peixe, se comparam às que usamos hoje? Vem comigo para descobrir! Acendedor de Fogo Quase todo mundo sabe como usar um fósforo. Com uma cabeça feita de clorato de potássio, quando raspada contra uma tira de fósforo vermelha, a combinação faz com que eles se acendam por fricção, em menos de um segundo. Mole, mole. Mas quando se trata de dispositivos primitivos, o início do fogo assume uma ampla variedade de formas. Como a maioria dos incêndios, esses métodos contam com os três componentes simples do triângulo do fogo, calor, oxigênio e combustível. Mas como você está prestes a ver, o calor que vem desses métodos primitivos baseados na fricção pode dar muito trabalho. O método de perfuração manual, por exemplo, é uma das mais antigas técnicas de fabricação de fogo conhecidas. Trata-se de rolar um fuso entre as palmas das mãos com uma ponta cega, pressionando contra uma placa. O calor da fricção entre os dois começam gradualmente a aumentar. E quem está acendendo fogo deve ficar atento na fumaça. Quando a fumaça finalmente aparece, isso indica que uma brasa quente foi criada, que pode ser usada para atear fogo. Embora os especialistas façam com que pareça fácil, pode facilmente levar mais de 10 minutos para começar. Isso é muito diferente da fração de segundo que leva para arriscar um fósforo. Embora o método de perfuração manual possa parecer apenas um truque de acampamento legal, as origens por trás dessa solução para iniciar fogo datam de mais de 9 mil anos, desde a idade do homem neolítico. Felizmente, após incontáveis gerações de palmas das mãos com bolhas de tanto esforço, houve alguns desenvolvimentos no processo ao longo da história. Brocas de arco como essa usam corda de fibra vegetal flexível presa a uma vara, e presa no topo com outro pedaço de madeira para aumentar a estabilidade e velocidade de rotação do fuso. Mas se você quiser ir ainda mais rápido, a furadeira com bomba emprega um contrapeso e um acessório de corda no fuso. Isso significa que com apenas um empurrão, o fuso gira rapidamente em uma direção antes de ser girado de volta, tornando-o muito mais rápido e fácil produzir atrito. Entretanto, com uma técnica de fricção alternativa como o arado de fogo, nenhum fuso ou fiação é necessário. Neste método, uma haste de madeira dura é esfregada para cima e para baixo ao longo de uma ranhura cortada em uma madeira mais macia. Isso empurra para fora as partículas de pó de madeira, que se acendem à medida que a temperatura aumenta devido ao atrito. Mas uma das técnicas pré-modernas de iluminação de fogo mais intrigantes é o pistão de fogo. Eles foram desenvolvidos no sudeste da Ásia e dependem de um pedaço de material inflamável, preso na ponta de um pedaço de pau oco. A vareta é rapidamente cravada em uma vareta maior e oca, e uma camada de óleo ou graxa cria uma vedação hermética. A compressão repentina do ar selado faz com que a temperatura suba rapidamente para mais de 200 graus Celsius, que acende o fogo. Muito inteligente, não é? Bem, se você vive para esse tipo de conhecimento quente, vá em frente e clique nos botões de curtir e se inscrever no canal. Eu lanço novos conteúdos intensos todos os dias, cobrindo os fatos e histórias mais incríveis de toda a internet. Se isso despertou o seu interesse, então vem comigo para ver mais técnicas primitivas ainda mais incríveis. Cerâmica primitiva Cerca de 9 mil anos atrás, nossos ancestrais perceberam que viver, comer e beber com as mãos não era a melhor forma de lidar com água e comida. Então eles começaram a fazer tigelas e jarras com argila sobre seus pés. Cerâmica como essa ainda é amplamente usada hoje em dia, mas sem poder consultar nenhuma loja de artesanato ou blog de artesanato da Karen. Como você começaria a fazer cerâmica em um estilo primitivo? Bem, primeiro, se os potes precisam de uma forma consistente, vai ser necessário uma roda de oleiro. Visto que é improvável que você encontre uma natureza, uma solução primitiva usa grandes segmentos de calcário plano e uma mão de obra. Duas pequenas cavidades podem ser cravadas nos segmentos usando uma pedra mais dura, como o sílex. Então ao colocar engenhosamente em pedras menores e mais duras como esse seixo de quartzo, entre os dois para atuar como um pivô, ele cria uma base estática e um pião. A argila pode então ser colhida em estado úmido ou seco, do solo ou de lugares como leitos de rios, onde os minerais necessários se formam a partir do contato com a água, o ar ou o vapor. A argila pode ser identificada com relativa facilidade, pois adere firmemente em um estado úmido e flexível, e uma vez que tenha uma forma áspera, pode ser finalizada na roda de oleiro. Por mais engenhoso que esse pote possa ser, parece muito trabalhoso para apenas um pequeno recipiente de argila. Felizmente, os humanos desenvolveram técnicas nos séculos mais recentes para tirar um pouco do pânico da cerâmica, como a roda de oleiro elétrica. Em vez de ser alimentada por pessoas, as rodas elétricas têm motores que podem girar a uma taxa de até 240 rotações por minuto, e além. Essa rotação rápida e constante significa que a argila pode ser moldada uniformemente, à medida que gira, permitindo que os mestres modernos criem formas incrivelmente simétricas como essa. Nada mal para um pouco de sujeira e água, não é? Tesselagem Se um apocalipse de roupas acontecesse, deixando você incapaz de comprar roupas de lã, como suéteres ou cachecóis nas lojas, você seria capaz de fazer um? E nada de amarrar lã crua ao seu corpo no estilo toga, assim não vale. Dito isso, para começar, você precisa colher lã crua, tosqueando ovelhas. Depois de escolhido e limpo, você deve remover as rebarbas ou outras fibras vegetais, e pentear em um processo chamado cardação. Isso separa a lã, transformando os pedaços grossos em fibras finas e fofas prontas para afiar. É quando a lã é enrolada em um fuso, esticada e torcida em um carretel. A partir daqui, é hora de começar a tecer, que é onde as técnicas primitivas e impressionantes entram em ação. A tecelagem é uma arte antiga, e fibras como essas que foram descobertas na República da Geórgia foram feitas há mais de 34 mil anos. Algumas das técnicas mais antigas envolviam a tecelagem de fios trançados com os dedos horizontal e verticalmente. Como você pode ver, esse é um processo demorado. Mas foram esses tipos de padrões que inspiraram o desenvolvimento do tear. Um tipo de dispositivo de tecelagem, usado pela primeira vez há cerca de 8 mil anos, na China. Diferentes partes podem se mover para levantar diferentes fios, permitindo ao tecelão transportar o fio que está usando entre as camadas em um movimento rápido. Versões maiores do tear tradicional incorporaram uma série de pedais para permitir variações mais complexas de padrões de linha. Por mais hipnotizante que seja todo o processo, sua utilidade potencial depende muito da velocidade e da experiência do tecelão. É aqui que os teares elétricos modernos realmente pegam o ritmo. Em vez das mãos de um tecelão, um jato de ar impulsiona um fio através dos outros, guiado pelos movimentos eletronicamente automatizados da máquina. Os teares elétricos fazem tudo isso tão rápido que as máquinas processam cerca de 1.600 metros de fio por minuto. Eu nem preciso dizer que as coisas estão um pouco mais rápidas atualmente quando se trata de teares. Considere lã, sado o desafio. Sexta brilhante Em uma época anterior, as mochilas de Jansport, Opry e Berghaus, como as pessoas carregavam todas as suas coisas por aí. Sem a mercadoria de mochilas leves e resistentes, há 26 mil anos atrás, os humanos provavelmente começaram a tecer fibras vegetais para fazer cestos fortes e resistentes. Mas por mais complexos que alguns projetos possam parecer, uma cesta básica pequena é relativamente simples de fazer à mão, usando técnicas primitivas. Primeiro você precisa de vários comprimentos de fibra flexível, que se dobrem e mantenham sua forma, como cipós, caules, salgueiros ou até mesmo pelos de animais. Aqui o sobrevivente Paco Warabi está usando videiras de amora preta, que é ótimo se você não se importar com um espinho estranho. O processo começa colocando metade de suas videiras em cima das outras, torcendo a videira ao redor da seção cruzada em um padrão de baixo para cima, para criar uma base. Quando a base for larga o suficiente, você vai precisar espalhar os raios uniformemente e dobrá-los para cima. Gradualmente, mais cipós são entelaçados para formar as laterais, e ao atingir a altura necessária, as vinhas são dobradas umas nas outras, formando a borda superior da cesta. Embora cestas como essas possam ser feitas com relativa rapidez, elas são mais adequadas para coletar frutas silvestres do que para fazer grandes tarefas. Modelos maiores, como essas cestas de tecido libanesas tradicionais, funcionam em um design semelhante, mas incorporam mais camadas para maior integridade estrutural, fazendo com que demorem um pouco mais para construir. Desenhos ainda mais intrincados, como essa cesta tradicional zulu africana, feita à mão com a palma e lala, podem levar vários meses para serem criados. Aposto que há um tecelão cansado no final desse processo, mas embora você possa não ver muitas pessoas carregando cestas como essa por aí hoje em dia, a cestaria ainda tem seu lugar em um ambiente moderno. A grande empresa de cestas Longa Bagger da América produz cestas de madeira de bordo, que você pode perceber pelo formato de seu antigo QG. Mas em vez de usar apenas uma linha de produção mecânica, eles usam pessoas, moldes e ferramentas elétricas para fazer o trabalho. Primeiro, a madeira de bordo é cortada em longas tiras finas, usando um cortador de precisão industrial. Então, em vez de usar apenas as vinhas para guiar a forma da cesta, os tecelões usam moldes giratórios que permitem que eles entelassem rapidamente a cesta. Quando chegam ao topo, pequenos alfinetes são martelados para garantir que todas as tramas fiquem no lugar, antes que a cesta seja arrancada do molde. Com todas essas inovações modernas que consideramos naturais, como máquinas e materiais de fácil processamento, a produção em massa de invenções de longa data se tornou possível. Eu aposto que se mostrasse esse processo moderno para um fabricante de cestas de milhares de anos atrás, ele não ia entender nada. Talento da pesca Em uma época anterior ao uso de varas e redes na enorme escala que vemos hoje, as armadilhas para cestos eram um dos métodos preferidos para a captura de um saboroso peixe para o jantar. Pensa-se que os exemplares mais antigos desse tipo de cesto teriam mais de 9 mil anos, mas sem qualquer isca ou equipamento, como funcionavam as armadilhas como essa? Tudo se resume a usar o ambiente natural dos peixes contra eles. Portanto, pegar um peixe em um rio depende de como você aproveita a força da correnteza. Para isso, uma técnica primitiva utiliza uma armadilha de cesta tecida, que é construída a partir de trepadeiras e galhas resistentes, porém flexíveis. Usando uma série de guias como as cestas anteriores, as vinhas são tecidas firmemente através dos guias até uma ponta muito estreita, mas um segundo funil ainda mais estreito é embutido no interior. Então, quando um peixe nada pelo primeiro funil e entra na cesta, ele não consegue nadar de volta pela entrada, incrivelmente minúscula pela qual passou. Finalmente, a armadilha é montada, com a vantagem adicional de a corrente ser muito forte para que os peixes capturados nas cestas nadem de volta. Depois de esperar várias horas ou dias, se o negócio estiver lento, você vai ter uma pequena quantidade de alevinos que estão prontos para entrar em sua barriga. É claro que nossos métodos modernos de arrasto nos oceanos em barcos com enormes redes obtêm resultados muito melhores em um tempo bem mais curto. Mas isso seria muito fácil, não é mesmo? Filtro fanático Em uma situação de sobrevivência, obter água limpa de um riacho ou lago próximo não é tão simples quanto parece. A água não tratada contém muitos contaminantes prejudiciais, como bactérias, vírus, parasitas e até fezes de criaturas que vivem dentro e ao redor dela. Para conseguir lidar com isso, sistemas simples de purificação de água já foram desenvolvidos há mais de 4 mil anos. E um desses métodos primitivos era parecido com esse. É um tipo de tanque de água suspenso de bambu que usa camadas de rocha e sedimentos para filtrar a água suja em etapas. Depois de remover o bambu para torná-lo mais fácil de trabalhar, o interior é escavado para fornecer um grande tubo, que é naturalmente vedado na extremidade. Depois de abrir um pequeno orifício de drenagem no fundo, as diferentes camadas de sedimentos são despejadas. Você pode estar se perguntando por que todas essas camadas de aparência suja estão sendo usadas, mas cada uma delas desempenha um papel muito importante no sistema de purificação. O carvão retira poluentes prejudiciais à sua superfície, enquanto diferentes camadas de seixos, areia e grandes rochas também são adicionadas para capturar detritos maiores à medida que a água é filtrada. Esse dispositivo de purificação autônomo é então pendurado na vertical, em um tripé, antes que a água suja seja derramada. A água passa gradualmente através das camadas, pingando no final, para fornecer uma hidratação bastante satisfatória e segura. Não é preciso dizer que essa abordagem é muito diferente de como obtemos água potável na sociedade moderna. Enormes instalações de tratamento como essa geralmente são responsáveis por fontes públicas de água potável na maioria das nações modernas. No primeiro estágio, os produtos químicos são adicionados ao suprimento, que unem as partículas de sujeira dissolvidas. Isso é chamado de coagulação, e à medida que as partículas de sujeira cada vez maiores ficam mais pesadas, elas afundam e são removidas. Uma vez que o processo de sedimentação esteja completo, a água é purificada ainda mais por ser filtrada por telas de areia, cascalho e carvão. Semelhante à técnica primitiva, mas muito mais controlada e em uma escala muito maior. Com todos os vírus, bactérias e germes eliminados, um desinfetante final como o cloro é adicionado para matar qualquer coisa desagradável que permaneça. Em seguida, a maior parte do cloro é removida, e a água chega à sua torneira com uma suavidade que deixaria um humano primitivo de queixo caído e olhos arregalados. Pegue um copo d'água para aquele cara! Arquivos de facas Em 1991, uma múmia congelada chamada Otzi, que havia sido preservada no gelo por 5.300 anos, foi encontrada nos Alpes de Otztau. Com ele, foi encontrada sua faca confiável e outros equipamentos, que revelaram muito sobre as ferramentas primárias. Otzi havia moldado a lâmina de sua faca, usando pederneira, que se quebra em fragmentos finos e afiados quando é atingida. Com sua pederneira escolhida, ele usou uma ferramenta de madeira resistente, conhecida como retoucher, feita a partir de um galho de tilha, para moldar e afiar a lâmina em uma ponta estreita. A lâmina foi então colocada em um cabo de madeira de freixo e amarrada com um belo material parto, tendão animal. Esses tendões geralmente prendem o músculo ao osso, tornando eles uma fibra natural extremamente forte. Com sua faca fortemente amarrada, Otzi deve ter a usado como ferramenta confiável e indispensável para caçar animais e se defender. Mas aqui em 2020, avanços revolucionários significam que raramente nós usamos lâminas de pedra e tendões de animais para ajudar a cortar nosso jantar. A descoberta de metais mais resilientes como o aço fez com que não fosse necessário dividir as pedras em fragmentos pelo forjamento a calor de metais para fazer facas. Nesse processo, uma faca geralmente é feita de uma única peça de aço. O criador coloca o aço em uma fornalha, até atingir temperaturas incrivelmente altas de mais de 1.100 graus Celsius. À medida que aquece, o aço se torna maleável, e o ferreiro pode golpeá-lo para mudar sua forma, transformando ele em uma ponta longa e plana. Depois de esfriar, a borda de ataque é lixada, até se tornar uma lâmina afiada, e um cabo pode ser fixado na extremidade. Essa é uma tecnologia moderna de aparência afiada, e vai durar muito mais do que uma lâmina de sílex. Sem ofensa, Otzi, é claro. Depenada primitiva Você já tentou comer uma galinha com todas as penas? Se respondeu sim, talvez queira consultar um médico ou terapeuta. As penas são compostas por 90% de queratina, a mesma substância que é feita seu cabelo. E como cabelo humano, a razão pela qual não comemos queratina não é apenas porque é nojento, mas porque não podemos digerir. Quando se trata de remover penas de galinhas, muitas técnicas primitivas envolviam simplesmente arrancar as penas um punhado de cada vez. Mas um método inteligente conhecido como escaldagem deixa as coisas um pouco mais fáceis. A técnica envolve submergir o pássaro em uma panela com água a 145 graus, por pouco mais de meio minuto. Isso solta os folículos das penas, tornando muito mais fácil puxá-las para fora. Os especialistas podem depenar um frango escaldado em poucos minutos, mas se você não tiver muita experiência, um frango pode levar mais de meia hora para depenar. Atualmente, cerca de 65 bilhões de frangos em todo o mundo são consumidos a cada ano. Mesmo que pessoas experientes os depenassem manualmente usando métodos primitivos, essas muitas galinhas ainda levariam uma equipe de 100 mil pessoas ao longo de 900 dias de trabalho constante. Então, como todas as galinhas do mundo são depenadas tão rápido? Bem, em linhas de produção avícola automatizadas como essa, até 12 mil frangos podem ser debulhados por hora. Seguindo alguns aspectos das técnicas primitivas, eles são amarrados e tomam um banho muito quente para soltar as penas, antes de entrarem em uma máquina chamada depenador. Essa máquina contém centenas de pequenos dedos de borracha que giram ao redor das galinhas e removem as penas. Um método semelhante usado em máquinas de whizbang caseiras mostra como o processo é eficaz. Olha só, o frango cai ao redor do tambor forrado de dedos de borracha e as penas são puxadas rapidamente sem machucar a carne. Nesse caso, em específico, demorou menos que 18 segundos. Isso é o que eu chamo de fast food. Arado Prodígio Por volta de 12 mil anos atrás, os caçadores-coletores começaram a domesticar animais e cultivar plantas. E foi algo que desencadeou o surgimento da civilização como a conhecemos. Embora possa não ser a primeira coisa que vem à mente, ao refletir sobre a tecnologia humana, o humilde arado foi parte integrante do crescimento da humanidade. Os arados criam sucos abertos no solo, preparando ele para a semeadura ou plantio, e também agitam os nutrientes essenciais do solo para as colheitas. Quanto mais fácil a terra pode ser arada, mais alimentos podem ser cultivados. Os arados primitivos dependiam de animais que puxavam o arado pela terra, usando um arreio de madeira rudimentar chamado jugo. Em um dia, um boi consegue arar um acre de terra, enquanto cavalos especialmente criados, como esses cavalos de tração belgas robustos, podia arar um acre e um quarto por dia a cada um. Mas no início do século XX, arados motorizados experimentais, ou tratores, como os conhecemos, surgiram e mudaram completamente o jogo. Projetados para fornecer alta tração em baixas velocidades, os tratores se tornaram as máquinas ideais para lavrar o solo. Em uma hora, um trator usando um arado com 10 cabeçotes grandes como esse, pode limpar em média 3 hectares. Portanto, um agricultor que tenha uma jornada de trabalho padrão de 8 horas poderia cobrir 24 hectares de terra. Isso significa que em pouco mais de uma semana, um trator poderia arar a mesma quantidade de terreno que um cavalo cobriria em um ano inteiro. Esse é certamente um jeito de desenterrar a sujeira de seu concorrente primitivo. Sandália inteligente Dependendo de como você olha para as coisas, andar descalço é uma atitude muito corajosa ou muito estúpida. A qualquer momento, objetos pontiagudos, insetos perigosos e todo tipo de cocô de animal podem estar a apenas um passo de distância. Mas nossos ancestrais nem sempre corriam descalços. Sandálias de fibra vegetal de proteção como essas podiam e ainda podem ser feitas à mão, rapidamente, e requerem apenas alguns recursos naturais. O processo começa encontrando algumas trepadeiras flexíveis, antes de cortar, medir e dobrar a forma áspera e o tamanho do pé do usuário. Em seguida, vários raios centrais são adicionados, e outras vinhas são tecidas ao redor deles. Isso cria uma base resistente e flexível, que não se rompe sob pressão. Um último cipó é usado para fazer uma tira superior, que prende o pé do usuário à base, e as sandálias estão finalmente prontas. Este par de sapatos em particular pode não ter necessariamente o mesmo estilo daqueles usados por nossos antepassados, mas a técnica tem suas origens já em 12 mil anos atrás. Esse tipo de calçado de fibra vegetal foi inestimável para evitar que os pés de nossos ancestrais se quebrassem, ou se cortassem, ao transportar cargas pesadas através da floresta. Mas tecer um par de chinelos à base de plantas é muito mais simples do que fazer um par de chinelos modernos que você pode comprar em lojas de roupas. Muitos são feitos de espuma plástica, cujo material principal é despejado em uma série de moldes pré-definidos, de uma máquina de espumação especializada como essa. O conjunto superior dos moldes é então comprimido no fundo, e a mistura é aquecida para galvanizar completamente ao redor deles, sob imensa pressão. Depois de um tempo, os moldes são liberados e nasce um conjunto de sandálias totalmente formado. E não apenas um conjunto, pois máquinas como essa podem produzir até 60 sandálias por hora. Nem preciso dizer que sem acesso aos materiais e maquinários necessários, nem uma única etapa do processo teria sido possível para nossos ancestrais. Mas ao contrário de seus equivalentes de fibra vegetal, Os chinelos de plástico têm algumas implicações preocupantes. 3 bilhões de calçados não biodegradáveis são produzidos a cada ano, muitos dos quais acabam em aterros e cursos d'água, contribuindo para a poluição de praias em todo o mundo. Felizmente, no entanto, desenvolvimentos modernos estão vindo para o resgate na forma de sandálias biodegradáveis feitas de algas. Quando secas e processadas, as algas, que são extremamente fáceis e ecológicas de cultivar nas quantidades necessárias, podem formar uma espuma flexível e macia. A partir daí, é apenas uma questão de ajustá-lo à forma. Parece que o futuro dos calçados pode levar a um caminho mais natural, afinal. Embora com a ajuda de alguns processos de alta tecnologia, isso vai ser um passo na direção certa. E aí, depois de ver esse vídeo, você prefere tecnologias modernas ou técnicas primitivas? Conta aí nos comentários! Obrigado por assistir e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho